Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escritoras não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento Sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede só pra mostrar Que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória eu não te honrar E ninguém irá sentar na mesa 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 E ninguém irá sentar na mesa